Bom, e o inverno está chegando ao fim. Os dias estão mais quentes e muita gente começa a pensar em ir à praia. Foi isso que um grupo de estudantes fez hoje em Balneário Camboriú, Itajaí e Penha. Mas eles não foram curtir e relaxar, não. Foram fazer um mutirão de limpeza, desde Somariva. A expectativa é recolher pelo menos uma tonelada de lixo. 380 voluntários estão espalhados em praias das cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Penha. São estudantes, escoteiros, integrantes de ONGs, bombeiros, funcionários municipais e de uma empresa de limpeza de vias públicas. O trabalho, coordenado pelo curso de Engenharia Ambiental da Univale, teve início em 2006 e é realizado todos os anos com foco na conscientização e sensibilização para as questões do meio ambiente. A ação termina daqui a pouco, ao meio-dia e meia, quando todos os participantes se reúnem para o levantamento dos trabalhos. O lixo orgânico será levado para o aterro municipal e o reciclado para a associação dos catadores de lixo da região. Desde Somariva para o Jornal do Almoço.